Curso gratuito de licitações com certificado de participação. Se você ainda não se inscreveu, vai lá no link da minha bio. Tem um link para a semana gratuita de licitações que acontece agora do dia 22 ao dia 29 de janeiro. É um curso gratuito de licitação já atualizado com a nova lei, com certificado de participação para você que quer se tornar um analista master de licitações e faturar acima de 10 mil reais por mês. Seja representando a sua própria empresa como analista empresário ou representando as empresas dos seus clientes como analista consultor, tá? Então, não deixa para depois. Tem atividades, uma série de conteúdos comprimidos em uma única semana. E esse curso gratuito, então, ele tem o seu certificado de participação se você fizer todas as atividades. Então, vai no link da minha bio, se inscreve e já bloqueia a sua semana que eu estou te esperando no dia 22 de janeiro para o nosso primeiro encontro.